...seriously... Parley Thomas, número 5, por favor. Parley Thomas, por favor, come back to número 5. Jaya Hargari, please come see ring coronator number 2, Jaya Hargari, please come see ring coronator number 2, Dalistio Oliveira-Portes, from Cicero Costa Internacional, who won at a max 7. El Francisco, I'm a leader from Cicero-Main, San Diego. Please report the coordinator of the Cicero-Main. Aroha, Francisco, I'm a leader from Cicero-Main, San Diego. You guys, lift your legs. He lift your legs. Please lift your legs. Please lift your legs. Bucken the legs, push your legs. Back your leg and leg down. Back your leg down. Keep on your car. Back your leg and back your leg down. Lucas! Força da Calca! Força! Força! Vai! 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 Vai pra dentro, Lucas! Bora! Bora! Vai! 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 Vai pra dentro! Ele vai querer só isso aí, Lucas! Ele não vai pagar mais nada! Ele não sei que tem que ir atrás! Bora! Ele manda pra frente! Pode estar pra frente! Manda pra frente! Taliz de Oliveira Portes! Taliz de Oliveira Portes! 0-1 Met 7! bosom! Então, ele não vai ter muito tempo, Lucas! Vamos! Jornaton William Murdoch! Report to Ring Coordinator No. 8, Jonathan William Murdoch. 4,1. O vote éahlaine 3,11. 2,3 Justiça Ei, bora! Você pode abrir! Isso, vai pra dentro! Quer pra dentro? Vai, quer pra dentro! Senta, bora! Cinco minutos aqui, bora! Beleza, bora! Boa! Bora, bora pra dentro! Head and up! Head and up! Continua! Treyantashev, you can now check in. Marcelo Medelo, please report to recording number 5. Boots to the sidebar! Boots to the sidebar! Izquierda! Izquierda! Boots to the sidebar! 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 Doots to the sidebar! Nu, nu, nu. Deixa que eu caffeo pro edificardo! Vai, mano,ワ?! Aí ele que sou eu quero! Vai, homem, quer o que! Quero o que ele Geraldo tecnurou comigo. Bora! Vai! Não, não quero, cai dentro dele, vai! Não tem que entrar embaixo dele, não tem que entrar embaixo. Fabio Passos de Alencar e Paul Robert Sandrini report to Recoordinator Number 8. Go, go, go! 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 Get up your toes! Go, go! Go, go! Get up your toes! Get up your toes together! Go, go, go! Go, go! Go, go! Go, go! Go! Não para, porra! Fora! 2% e 50 ainda. Você mora e fora! Continua acreditando, cara. Bora! Obrigado por assistir!